Oi pessoal, tô aqui junto com a minha titi, linda que tá jogando tudo no chão, tá virando uma verdadeira bagunça. Meu Deus pessoal, o que que tá acontecendo agora? Hein? A pop? A pop? 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 Abre? Ixi, peraí, é pra abrir? Vamos abrir aqui, pessoal, como que faz pra abrir isso aqui? Ai, abri. Uau! Saiu mais um uau, é isso que eu gosto de uau. Abre de novo? Ei, mas tá aberto, você não tá vendo? Ó, olha aqui, tá aberto? Não tá? Hein? O que eu mais gosto é desse uau, pessoal. Eu fico esperando horas pra escutar esse uau. É? Vai, mais um uau. Mais um uau, nós queremos saber. Nós queremos escutar esse uau. Eu também quero escutar esse uau, cadê a minha cabeça? Ai, eu tô de costas. Ai, aqui é a minha cabeça. Meu Deus do céu. Onde está a minha cabeça? Onde está? Ah, está aqui. Achei, achei a minha cabeça, pessoal. Uau! Nós queremos escutar também. Ah, eu também quero participar. Eu quero ver esse uau. Uau! Nossa, o que foi isso? Você deu uma baforada em cima do neném? Foi isso? Hein, cachinhos? Hein, meus cachinhos lindos? Ai, vamos ver o que ela vai fazer com a... Com a Wonder Woman, com a Mulher Maravilha. Ai, ai. É? É? Teve um uau... Abre o quê? Abre o quê? Hein? Abre o quê? Olha, a gente esqueceu aquelas três bonequinhas lá de castigo. Ah, mas já como elas apontaram muito, elas vão ficar mais um pouquinho lá. Enquanto isso, elas ficam olhando a gente brincar. Que nem... Bebê? É, pessoal? Uau! Ei, ela fez uau, pessoal! Mais uma vez! Ela fez uau! A Titi fez uau! Não fez? Uau! Ai, ai, calma! Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Ai, pessoal, só mais um pouquinho. Eu tinha esquecido de tirar. Quer dizer, vou ter que abrir de novo. Vamos ver se rola mais um uau. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não rolou uau, ai, ai. Sabe o que eu lembrei, Titi? Sabe o que eu lembrei? Que a gente tem que tirar essas meninas aqui do castigo. Elas já ficaram muito tempo. Pode sair, pode sair. Você pode voar. Uuuh, tô voando! Você também pode sair. Você foi perdoada. Só tem que ir pra escola. Você tem que comer. Daí não vai ficar mais de castigo. E você, o que você tinha feito? Você tinha mordido meu dedo, mas eu te perdoo. Eu gosto de você. Então é isso, pessoal. E agora eu vou ficar aqui com a Titi e o seu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Isso. Então...